A Cleversança Imobiliária desenvolve um conceito original de agência imobiliária baseado na proximidade com o cliente, apoiando-se diariamente em pilares fundamentais como a transparência, a partilha e a eficácia. Tem um projeto imobiliário para vender ou arrendar. Oferece-lhe um estudo comparativo de mercado, bem como um dossiê de determinação do preço de venda, assumindo consigo um verdadeiro compromisso, apoiado num plano de ações comuns. Dispomos de diversas ferramentas de marketing e comunicação, permitindo ir ao encontro de um maior número de potenciais clientes. Outros serviços que lhe podem interessar. Arrendamento, avaliação de imóveis, gestão de património, gestão processual, realização de contratos, compra e venda, arrendamento, entre outros. Aconselhamento e orientação na obtenção de crédito-habitação. Apoio nos serviços de contratação junto dos fornecedores. Energia, gás, água, certificação energética, entre outros. Teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste-teste